Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Permitidas de segurança permaneçam sentados até que o aviso de atar 5 seja desligado. Em cumprimento, as normas de segurança não acendam fósforos ou incêndios até os agudos do aeroporto. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí